Você está no canal Victor Inácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. Você ainda não sabe como utilizar o computador? Então venha já, venha fazer aulas de informática comigo, Victor Inácio. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 98899 1345. Venha já! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Inácio, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, Victor Inácio Acessibilidade. Bom pessoal, estou fazendo pouco vídeo para vocês, mas é falta de tempo mesmo, tá bom? Peço desculpa já de antemão a todos vocês, mas essa semana aqui eu vou ver se eu faço pelo menos dois vídeos aí para vocês, tá bom? Como eu estava trazendo já antes, mas já tem acho que umas duas semanas que eu não consigo concluir esses dois vídeos. Agradeço a todos vocês pelos inscritos, né? Chegamos em 10 mil, como já no último vídeo já estávamos em 10 mil, né? Nos dois últimos vídeos. Mas assim, em vídeo mostrando algo, ainda não tinha agradecido a todos vocês. Mas vamos nessa, muito obrigado. Simbora para o vídeo, sem tantas delongas. O vídeo vai ser bem rápido. Hoje eu vou falar sobre um tradutor. Dez que top lista. Texto da chamada para... Ok. Eu vou falar sobre um complemento para o leitor de tela, que vai traduzir, sim, 90% se não for mais, tá bom? Eu estou colocando 90% porque algumas coisinhas ele não traduz. E eu não sei quais são essas coisas e nem numa quantidade. Mas que 90% ele traduz do programa, ele traduz. Então, é isso mesmo. Você vai traduzir 90% do programa que você está utilizando totalmente em inglês para português, para o seu idioma. Com um, dois, três, quatro teclas. Ok? Com quatro teclas. E bem rapidinho. E funciona muito bem. Não demora muito para carregar. É bem rápido. Fica excelente. E eu vou mostrar com programas que nós, deficientes visuais, utilizamos também. Tá ok? Sim. SoundForge, Hiper. E você pode testar com o programa que você quiser. Tá ok? Vamos nessa simbora. O tradutor é esse daqui. Vejam só. Olha o nome dele aí. T. Translate ifem 2021.06.13.ifem.traduzifem.programas.nub.ifem.adon22.22. Vitor, é o translator do NVDA? Tudo? Não. Não é. Esse daqui é um totalmente modificado. Ele foi modificado pelo Arlindo. Tá bom? Arlindo tá... É... Eu acho que eu vou errar o sobrenome dele. Ele me corrige depois. Arlindo Taveira. Eu acho que eu errei. Mas se eu errei, me perdoe, Arlindo. Se eu não errei, vamos nessa simbora. Vou mostrar esse addon aqui funcionando. Já tenho ele instalado aqui no meu NVDA. Tá bom? Então, não vou fazer a instalação dele. A instalação é bem simples. Enter. Sim. Enter. Sim. Enter. Vai reiniciar o seu NVDA. Voltou. Acabou. Pronto. Já tá feita a instalação. Beleza? Vamos lá. Eu tô aqui, ó. Eu vou abrir aqui o SoundForge. Vamos aqui de novo. SoundForge. Aqui. Ok. Eu também tô com o Reaper aberto. Tô trabalhando agora com o Reaper. Dica de ferramenta. É... E tô aprendendo a mexer no Reaper aí. Em breve. Quem sabe, né? Faço alguns vídeos aí bem simplesinhos pra vocês. OBS. SoundForge. Estamos nele. Vou pressionar uma vez a tecla Alt. E é principalmente os menus, tá? Que esse tradutor vai traduzir. Vitor, o que mais ele traduz? Você tá falando aqui pra gente. Ou melhor, o que que ele traduz? Os menus. Pressionei Alt. Então, eu tenho aqui a guia dos menus. File. Edit Sub-Menu Alt. Viu Sub-Menu Alt. Insert Sub-Menu Alt. Transport Sub-Menu Alt. Process Sub-Menu Alt. Efect Sub-Menu Alt. Toe Sub-Menu Alt. FX Favorites. Opatio Sub-Menu. Windows Sub-Menu Alt. Help Sub-Menu Alt. Sistema Sub-Menus. File Sub-Menu Alt. Mais F. Certo? Tenho todos os menus aqui. Dentro desses menus, eu tenho várias coisas, ó. Insert. Process Sub-Menu Alt. Um menu que a gente usa bastante, né? O Process. Auto Trim Barra. Certa pra baixo. BitDepte. Indisponível. Sub-Men. Channel Converter. DC Officity. E. Indisponível. Sub-Fad. Indisponível. Invert. Barra. Flip. Indisponível. Vou pro menu Efeitos. Efects. Acoustic Mirror. Indisponível. Amplitude Modulatio. Chorus. Indisponível. De Clique. Barra. De Cracler. De Cliper. Indisponível. De Ser. Certo? Então, ele vai traduzir isso daqui. O menu. Tá ok? E ele também traduz a instalação de um programa que é em inglês. Você consegue traduzir pra saber tudo que ele tá te pedindo, tudo que ele tá fazendo no seu computador. Você consegue também traduzir pra português. Tá ok? Ele vai traduzir aí na casa dos seus 90%, 95%, 99%, 89%. Claro que essa porcentagem são coisas de uso que eu fiz. Não é uma porcentagem precisa, tá? Eu tô tirando por média de uso que eu já fiz de instalações, que eu já fiz de programa. Então, é por média isso tudo, tá? Esse valor que eu tô dando é por média. Óbvio que eu não fiz um cálculo específico pra chegar nesses valores, tá? Eu nem sei fazer esse cálculo, pra você ter uma ideia. Então, vamos nessa. Simbora. Vou colocar ele em uso aqui, ó. Tô não, somo foge ainda. Vou colocar ele em uso aqui. Vou pressionar a tecla de comando. Tradução ativada. Pronto. Tradução ativada. Vou pressionar alt. Lembra que ele fala file, né? Arquivo submenu alt mais f. Pronto. Ele já falou arquivo. Que file? Sim, é arquivo. Em inglês. Aí, a gente vai... Eu tava navegando com a setinha pra direita. Editar submenu alt mais e. Vai ter isso daqui. Visualizar submenu alt mais v. Inserir submenu alt mais e. Transporte submenu alt mais a. Esse daqui é o process. Processo submenu alt mais p. Esse daqui que é o process, né? Que são os processos. Efeitos submenu alt mais c. Efectes. Ferramentas submenu alt mais t. Favoritos de fx submenu alt mais x. Janela submenu. Opções submenu alt mais o. Janela submenu alt mais w. Sem querer eu passei. Ajuda submenu alt mais h. Sistema submenu spa. Arquivo submenu alt mais f. Certo. E aqui, nós vamos ter, ó. Vamos lá no processo. Inferir submenu. Transporte sub. Processo submenu alt mais p. Que eu tinha mostrado pra vocês algum. Serta pra baixo. Processo cardápio. Auto trim barra crop. Indisponível. Profundidade de bits. Indisponível. Sub. Conversor de canal. Indisponível. Desse oficite. Indisponível. É que é indisponível. Desvanece. Indisponível. Inverte barra flip. Indisponível. Mudo. Indisponível. In. Normalizar. Indisponível. In. Pan barra expand. Indisponível. X. Ó. Esse daqui não traduziu. Isso daqui eu não sei se é um termo em inglês ou se é um nome próprio. Entende? Então, eu não sei. Isso daqui ele não traduziu. Pô. Mas isso daqui de todos os outros. Se você já usa o SoundFord, você já tá acostumado a usar ele em inglês. Assim como o Reaper, tá? Eu tô mostrando porque tem gente iniciando no Reaper. Tem gente iniciando no SoundFord. Tem gente iniciando em qualquer outro programa que é em inglês. Mas, pra você, se isso daqui vai facilitar, use. E acabou. Depois, sim. Sempre é. Eu pressionei aí sem querer o apóstrofo. Sempre é interessante você usar ele no idioma original do programa. Mas, ao longo do tempo, você vai passando pro inglês devagarzinho. Usa um pouquinho no inglês. Depois traduz. Usa um pouquinho. Assim vai. Assim você consegue se acostumar mais fácil. Tá? Eu não vou mostrar ali todo o outro ali, a guia effects, também não. Eu vou suspender aqui a tradução. Vou desligar. Tradução desativada. Pronto. Tradução desativada. Vou fechar aqui o SoundFord. OBS 60. Vou lá pro Reaper. Ao painel. OBS. 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 São 6.30 e pouquinho. No tracks. No tracks. No tracks. Ele fala, né? Quando a gente não tem nada aqui na track. Senta pra cima e pra baixo. Eu vou ativar aqui o tradutor. Tradução ativada. Vitor, qual é o comando? Já, já. Pera. Sem faixas. Sem faixas. Viu? Agora ele já fala sem faixas. Sem faixas. Vou tirar a tradução dele. Tradução desativada. Alt. File sub menu alt mais F. Também vem aquela mesma coisa. File. Edit sub menu alt. Edit sub menu. Certo? Então, aqui eu vou ativar. Tradução ativada. Vitor, eu posso ativar com o menu aberto? Visualizar sub. Editar sub. Arquivo sub menu alt mais F. Sim, pode. Editar sub. Visualizar. Inserir. Item sub. Acompanhar. Opções sub. Ações sub. Então é isso. Ajuda a sub. Extensões. Ações sub. Opções sub. Acompanhar. Ele vai traduzir tudo aqui pra você. Tá certo? Tradução desativada. Agora vocês querem lógico. No tracks. No tracks. No tracks. Cancela. Sim. Botão alt mais S. Não o botão OBS. Eu não vou salvar nada não. Modos para a gravação. Agora vocês querem saber qual é o comando, né? Vou passar pra vocês. Agora. Suspense. É isso aí. Vocês estão tendo que ficar até aqui do vídeo. Porque vocês não sabem o comando. Eu sei que algum de vocês tá... Oh, por que não passou no início? Merda, saco. É isso aí. O comando é CTRL, SHIFT, INSERT, T. Ou INSERT, CTRL, SHIFT, T. Pressiona, ativa. Pressiona, desativa. Link tá aí abaixo na descrição. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.